Se você era um baixinho da Xuxa que sonhava em ver a turma da Xuxa num desenho, numa revistinha, assim como eu, esse é o seu vídeo, porque hoje vamos falar dos personagens e da maravilhosa rainha dos baixinhos em temas, como posso dizer, cartum. Baixinho, vem que hoje eu tô xuxônico. Eu sempre falei que aquela frase assim, nada se cria, tudo se copia, era uma grande bobagem, mas na verdade ela faz muito sentido e ela até pode ser usada a nosso favor. Afinal de contas, nós podemos criar várias coisas a partir de mentes e ideias que já existiram e não faz mal nenhum a gente utilizar referências. Aliás, as nossas referências dizem muito de quem nós somos. E por falar nisso, né, estou eu cá cheio de referências. Quando Maurício Sherman encontrou a Xuxa e sugeriu pra ela um programa infantil, ela ficou naquele estado de choque, afinal de contas ela era uma modelo na época de muito sucesso e não sabia muito aonde pisar nesta área, neste ambiente. Bom, convite aceito a nossa rainha. Primeiro foi pra Manchete e em 86 foi pra Rede Globo. Mas como criar um programa infantil naquela época? Afinal de contas, não tinham programas infantis naquele esquema proposto para a Xuxa. Então, a nossa rainha teve grandes ideias. Ela pegou coisas que ela gostava e incluiu no seu programa infantil. Então, várias referências ela utilizou. A chuquinha no cabelo lembrava a pedrita. A nave que ela descia, dos Jetsons. Entre tantas outras coisas, né, as paquitas com a roupa do soldadinho de chumbo. Enfim, foram várias referências e que deram muito certo. Afinal de contas, partiu de uma mente brilhante, né? Mas a gente sonhava mesmo em ver toda aquela turma num grande desenho porque a Xuxa despertou na gente uma fantasia muito boa. Por isso, eu acredito que tudo começou com a boneca da Xuxa. Essa deusa desenhada é pelo Maurício de Souza. Ninguém mais, ninguém menos. E exigida, né, com muitas características e com todo detalhamento da nossa rainha. Que foi muito crítica pra que o Maurício desenhasse uma boneca perfeita igualzinha a ela. E vamos lá combinar que ele conseguiu, né? Então, em 1988, a editora Globo lançou a revistinha número zero da Xuxa. Revista da Xuxa. Vamos ver aqui, ó. 1988. Aliás, a nossa rainha também é uma grande empreendedora porque tudo era Xuxa Produções pra que ela nunca perdesse os direitos sobre o que ela produzia, sobre o que ela fazia. Então, esta, muita luz, tem muita luz. A revistinha número zero que tem a Xuxa descendo de um arco-íris, apenas isso. Essa revistinha foi um teste pra ver se as coisas realmente aconteciam. E na minha infância, os meus pais incentivavam muito a leitura. Então, eu ganhei vários gibis da Xuxa e também vários gibis do Pica-Pau, que era um personagem que eu amava muito. Eu não sei porque eu não gostava dos gibis da Disney. Não gostava mesmo. Nessa revistinha aqui, a número zero, a gente tem a historinha da A Coisa. Eu não lembro bem. Faz tempo que eu... Gente, isso daqui eu tenho que pegar assim, ó, com todo cuidado e carinho, porque a tendência de se desfazer é grande. Xuxo, Praga, A Nave... Tinha tudo nessa revistinha. Ela também deixava esses recadinhos, tipo cartinha, assim. Nessa tá escrito assim, ó, Oi, baixinho, que tal? Gostou? Vai pintar muito mais na minha revista, a revista da Xuxa. Onde eu e minha turma vamos viver... Ih, Xuxa, não tô entendendo tua letra. Onde eu e a minha turma vamos viver... Aventuras chocantes. Também, ih, falaremos de moda, beleza. E muito mais nas dicas pros baixinhos. Escreva perguntando o que quiser para o Correio da Xuxa. Beijinhos da Xuxa. Observação. Escreva pra mim. Rua do... Ih, gente. Curtume, 665. 05065, São Paulo. São Paulo, Revista da Xuxa. Tudo bom contigo? Olha, pra inaugurar o Correio da Xuxa, gente. Era nesse espaço que a gente escrevia. E depois, aqui atrás, olhem só o que tinha. Então, dava pra botar todo o enderecinho aqui, meu bem. Isso aqui era próprio envelope, ó. Então, a gente escrevia a mensagem naquela página. Depois, dobrava aqui e colocava no Correio. Tinha outro detalhe nas revistinhas da Xuxa, que era aqui atrás. Onde mostrava os produtos da Xuxa. Nessa tinha as Xuxinhas da Mimo, gente. As primeiras, né? Porque essa revistinha é de 88. Ai, que saudade. Muita saudade disso. Chegou a primeira revistinha. A número 1, a real oficial. Pra dar continuidade nas historinhas da Xuxa. E essa daqui... Ai, essa daqui... Tem... A capinha tá tudo caindo. Gente suquita. Propaganda da Suquita com Simoni, acredito eu. E mais um menino que eu não lembro o nome, mas que eu sei que era do Paranauê. A laranja da Brahma. Vejam só. Olhem isso! Olha! Simoni, gente! Eu acredito que seja ela, tá, gente? Tá muito cara de Simoni. Olha, o jornal O Globo estava dizendo assim, ó. Com a manchete. Xuxa procura namorado. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu adoro ver essas revistas antigas porque tem umas coisas, gente. Curso General Telespires. Preparatório para os exames das escolas militares desde 1953. O ano que a minha mãe nasceu. Garanta seu futuro seguindo uma carreira militar. Com o curso de General Telespires. Você se prepara... Ai, tá. É... Ó, outra propaganda. Essa caiu do céu. Alphio caiu do céu pra você. Só que agora ele vai aterrissar todos os meses nas bancas numa revista em quadrinhos super legal. Com aventuras tão malucas como aquelas que você já curte na TV. Alphio é teimoso, né, gente? Outra propaganda aqui, ó. Gratuito. Como multiplicar por 10 suas chances de ganhar na loto? Loteria, etc. Qual a diferença de loto e loteria? São Paulo Especial. Em 1986, um número incrível de pessoas ganhou quantias importantes na loto e loteria. Jogando seu número da sorte pessoal. No quadro de uma campanha publicitária sobre numerologia, as pessoas que enviarem essa semana o cupom ao lado, indicando sua data de nascimento, receberão inteiramente grátis. Seu número... Eu... Sabe? Eu tenho vontade de trolar algumas pessoas. Isso é maldade da minha cabeça, tá? Mas mandar, pegar um negócio desse e mandar esse endereço, sabe? Para de pensar maldade. Sabe aquela pessoa? Ficou dormindo, né? Apenas 30 anos. Ai, maravilhoso. Olha, daí tem o Instituto Universal Brasileiro. A maior e mais perfeita organização de ensino à distância do país. Já tinha ensino à distância em 88. Olha, outro anúncio. Um corpo perfeito. Relação correta entre peso e altura. Maior sucesso na vida. Jovens e adultos. Mais alto. Alongamento extra de vários centímetros a mais. Tronco e pernas proporcionais. Correção de problemas da postura. Bem modelado. No homem, desenvolve o tórax e músculos. Corpo forte, másculo e viril. Na mulher, perfeita modelagem nos seios, cintura, quadris, coxas e pernas. Corpo atraente e sensual. Gente, o que é isso? Não, e esses desenhos... Gente, olha os desenhos. Olha, gente, como é papel, tem uma dificuldade gigante de mostrar. Olha as faquitas! Gente, Xuxa... Olha, elas estão cantando... Elas estão no espaço. Pista de dança espacial. Xuxa, o grandão espacial. Meio que não entendi. Mas ela está na pista de... Ela está cantando no espaço. Sem oxigênio. Lembrando que no espaço existe um vácuo. O som não se propaga. Está tudo bem. Correio da Xuxa. Olha, já tem cartinha. Xuxa, meu bem. Você deu o endereço. A gente manda cartinha, obviamente. Vamos ler algumas. Ó, do Rio... Eu vou ver umas que não são do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por quê? Porque naquela época do Show da Xuxa, a gente tinha um pouco de o quê? Uma certa inveja. E... Ai, não sei, né? Porque, assim, tudo era no Rio e em São Paulo. Então, a gente que não morava lá, a gente ficava tipo... Poxa, a gente também existe. Então, vamos procurar alguém de, assim, ó... Lugar que a gente... Que eu não conheço. Por quê, né? Ó, tem um aqui, que é do Ceará. Crateus. Não conheço essa cidade. E o nome do baixinho era Ranierley Sampaio. Ele morava na rua do doutor Antônio Catunda, 270, CEP 63-700. Crateus. Que difícil, né? Eles colocavam o endereço, o nome da pessoa. Gente, que perigo, né? Te escrevo pra demonstrar o carinho todo especial que tenho por você. O meu desejo é que você faça um sucesso cada vez maior. Torço por isso. Obrigado pelo carinho. Honey. Honey! Honey! Você acertou. Olha, suas orações deram certo. Olha o outro recadinho. Xuxa, quando te vejo, me sinto super feliz. Tenho um desejo muito grande de ser atriz. Será que você poderia me ajudar a realizar esse sonho? Olha! Essa profissão... Essa profissão... Carminha... Carminha... Gente, tá escrito Carminha. Essa profissão Carminha... Carminha... Exige muito trabalho e dedicação. Ela respondia... Ela respondia... É porque o nome da baixinha era Maria do Carmo. Aí já tinha uma... Agora eu entendi. Lá na cartinha do Honey, o Honey escreveu... Torço por isso. E ela respondeu... Obrigado pelo carinho, Honey. Eu achei que era o Honey que já estava agradecendo o carinho, sabe? E assinando o Honey, mas não é. Aqui na Maria do Carmo, ela respondeu... Essa profissão, Carminha, exige muito trabalho e dedicação. Além de vocação, é claro. Mas não desanime, tá? Ou seja, a Xuxa não podia fazer nada pela Carminha. Olha, a Maria da Penha da Silva, de João Pessoa. Xuxa, sei que você não me conhece. E eu conheço você só pela televisão. Mas gostaria tanto de te conhecer pessoalmente. Esse é um desejo muito antigo que eu tenho. Desde o dia em que você apareceu pela primeira vez na TV. Morena, nem é tanto tempo assim. Porque a revistinha de 88, Xuxa apareceu na TV em 83. Não é tanto tempo assim, meu bem. Tinha aqui, ó, dicas para os baixinhos. Então as dicas eram cães e apartamentos. O sol como inimigo pode? Olha, aprendendo a tomar leite. Careta para você, saúde para mim. Feche bem os lábios e sorria. Agora relaxe, repita cinco vezes. As bochechas ficam mais fininhas. Pra que bichectomia? Eu podia ter feito isso. Arregale bem os olhos. Conte até sete e depois deixe os quase fechados. Agora relaxe, repita mais uma vez. Os músculos dos olhos e da testa vão ficar mais fortes. Cabelo cianinho é bonito, só que ele tem que ser bem natural. Nada de tintura. Produtos para descolorir e essas coisas químicas que só servem para estragar os cabelos. E até a saúde dos baixinhos. Gente, criança não pode pintar o cabelo, pelo amor de Deus. Uma maneira natural de clarear os cabelos é passar leite neles e ficar no sol. Por alguns minutos. Já sabemos que isso não é verdade, tá gente? Isso aqui é anos 80. A gente tinha... Eles vão ficar clarinhos, bonitos e saudáveis. E você com o visual transado. Experimente. Gente, o sol ele queima o cabelo, tá? Não faz isso. O leite não clareia os cabelos e o sol queima. Eu falo porque o meu cabelo sofre muito com o sol. E ele fica com umas bolas assim vermelhas. É horrível. Gostou do vídeo de hoje? Mande sua cartinha também para mim. Para que a gente possa trocar histórias e experiências divertidas. Quem sabe aí descobrir coisas que a gente nem imaginava. Tá bom? Um beijo. Tudo de bom. E até amanhã. E até amanhã.